Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje domina Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na mão Puxa meu cabelo, vai Tá tirando a mão Mas vem gostosinho Tenta pelo jeito, tá? Não fala aqui Beijinho na mão Puxa meu cabelo, vai Tá tirando a mão Mas vem gostosinho Tô daquele jeito, tá? Não fala que me ama, mas vou Fala mal de mim, fala isso a mim Fala mal de mim, fala isso a mim Fica aí com os pinos no prato que tu come Fica aí com os pinos no prato que tu come Acesse aí o canal TV Chico, comentário no YouTube Fala mal de mim 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 Fala Eu sou assim, não vou mudar Pra quem parar Por quê? Brunço é dentro aí, ó Vai, gente! Brunço é dentro aí, ó Vem de semana, meu beijo Eu sou assim, não vou mudar Vou me sentindo carente Vou nunca mais trocar Bateu saudade da gente No quarto botando o tempo Saudade da gente Cê tá malvada, tá? Cê tá malvada, gostosa demais Saudade da gente Com essa mente Falando indecente Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marina O nome de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse fã de perigosa Hoje em dia bom demais Ai, 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 ai Pode lançar, vai? Paca o negócio A gente faze o Dois potesiment Vem, vem 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 Lua, vem... Vem, vem Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.